A Polícia Civil prendeu quatro homens e apreendeu um adolescente. Eles são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de um caminhoneiro de Governador Valadares que sumiu na cidade de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O homem estava desaparecido, o homem está desaparecido, desde o dia 28 de março e a família relata ter sofrido extorsões. O caminhão dele já foi encontrado este mês. O Anderson Damasceno está de volta. Anderson, a polícia ainda procura o caminhoneiro, né? É isso, Saulo. É uma angústia para essa família que já dura quase um mês. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram localizados por conta de transações que foram realizadas pelo PIX. O caminhoneiro teria realizado três transferências de mais de mil reais cada. Ou seja, a Polícia Civil investiga também essas transações. Para relembrar o caso, o caminhoneiro Aider de Queiroz Nascimento entrou em contato com a família no dia 28 de março, dizendo que teria realizado uma carga na região metropolitana de Belo Horizonte e que viria para Governador Valadares no dia seguinte. Mas desde então, os parentes não têm mais informações sobre o profissional. No dia 1º desse mês, o caminhão dele foi encontrado em Belo Horizonte e o veículo estava estacionado em um terreno. E a carga que estaria sendo transportada não foi encontrada. A delegada da Polícia Civil, Fabíola Alessandra Batista, comentou sobre esse caso. Nós vamos ouvi-la agora. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da Delegacia Especializada Antissequestro, pertencente ao Departamento Estadual de Operações Especiais, DELESP, investiga, desde o dia 1º de abril do corrente ano, o desaparecimento de um caminhoneiro de Governador Valadares e o roubo contra ele cometido. Desde o conhecimento dos fatos, diligências estão sendo empreendidas no intuito de localizar a vítima e responsabilizar os criminosos. Como a gente ouviu a delegada, Saulo, a Polícia Civil ainda continua investigando esse caso, mas é praticamente um mês de aflição para essa família do caminhoneiro Aider, que está desaparecido e não tem notícias dele desde o dia 28 de março. Volto com você. Obrigado, Anderson. Obrigado, Anderson. Obrigado, Anderson. Obrigado, Anderson.